Você tá muito ocupada? Cara, eu tô pagando os boletos, pagando os boletos Eu acho que não dá pra ver um filme Oi, bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Estou invadindo o canal da minha queridíssima Rosinha Agora eu tô rolando, deixa eu fazer a dancinha do meu cabelo Vai, se ache, se ache Gente, vocês gostaram? Comenta aí se vocês curtiram o meu cabelo Porque semana que vem vai ser a Bru Ela tá muito ansiosa pra eu Vídeo sendo gêmeas Gêmeas por um dia Nossa, e até pro canal da Bru A Bru tá tendo canal no YouTube Então se vocês querem, vão lá, se inscrevam no canal da Bruna A gente pode gravar no Sendo Gêmeas com o cabelo rosa E eu sei que vocês querem vir a trollagem com a Morgana também Então já comenta várias trollagens que eu posso fazer com ela, tá? E agora vamos explicar porque que eu estou aqui invadindo este canal Eu tô animada, eu tô animada, eu tô muito animada Posso contar? Pode Hoje a gente resolveu trollar o William O meu crush E é claro que pra isso eu precisaria da ajuda da minha acúmplice, né? Nossa, gente, o que a gente vai fazer? Qual é a ideia de trollagem? Vai ser o seguinte, ó A Bru vai deixar a toalha cair na frente do William Porque ele tá lá na sala E a Bruna acabou de falar pra ele que ia tomar banho Falou, todo mundo foi tomar banho A Gi foi tomar banho, a Dani foi tomar banho Eu também fui tomar banho e tal 7h15 da noite 7h15 da noite, é E a Bru vai tomar banho Só que a Bruna vai sair do banho E vai deixar a toalha cair Mas não chegar e cair, entendeu? Vai cair sem querer, não vai ser de propósito É, acho que eu podia conversar, tipo Ai, o William, quem faz, né? Conversar Conversar sobre alguma coisa Que tu venha na tua ideia, na tua cabeça E daí a toalha vai cair Lembrando que a Bru, minha prima, vai deixar a toalha cair na frente do meu crush Do meu marido, do meu crush Cara, qual que vai ser a reação dele, será? Não sei, eu acho que ele vai cair talvez em vergonha Ou ele vai olhar Será? Ou ele vai olhar Eu acho que não, porque tu, né? É, mas eu não vou tá lá Cara, eu tô até mordendo a pele do lado do dedo Cara, vai ser muito bom A gente vai contar lá pra Ju e pra Dani Que a gente vai fazer isso só pra combinar com elas E vamos, tu vai ter que trocar de roupa Porque isso aí não vai dar nada É, não Como é que eu vou colocar uma toalha nessa roupa? Vou botar uma bem Será que a gente coloca, tipo, um top, um biquíni Um baiô? Um shortinho e um topzinho sem alça Pode ser, então Acho que vai dar boa Bora pra transformação Tô feito aquele saco Ele tá lá na sala Tá bom Meninas Meninas, a gente precisa conversar com vocês É um assunto sério Um assunto sério agora Eu tô aqui quietinha, quente Tomou banho, cara Tomou, ela tomou banho já Tomou banho Tomou o cabelo Ela tomou, lava o cabelo Cara A gente vai trollar o... Tá muito bom hoje A gente resolveu trollar o William E a Jinho, o que eu vou fazer? Vou ficar sem roupa na frente dele Nua? Sem roupa Pra ver a reação dele Ah, nada bem, né, amiga Eu sou a Bruna Mas senão vamos gravar, né? Vamos Pra trollar A Bruna, por favor, né? Vai postar do pelo lá do internet Não, pede a porta É mentira Eu vou botar o arroz por baixo da toalha Ela vai pôr num top, um biquíni Vai colocar embaixo da toalha E daí eu vou ficar aqui com vocês Eu não vou ver nada, entendeu? Vou deixar a Bruna gravar E eu quero ver Eu vou ver na edição a reação dele Se ele olhar, eu vou ficar muito brava Não, acho que não Será? Não, mas não vai Cara, vocês... Cara, a Bruna e o William... Não, é muita idade diferente Mas é falar Eu vou chamar ele Eu vou chamar o William no quarto Pra ele, pra a Bruna Pra eu conseguir colocar a câmera Ele já tá na sala A gente precisa E ele saia Tá, vamos se trocar Vai lá Vai se trocar Tem que pegar a toalha Vai lá, escolhe uma roupa Um top Um top Eu tenho pouco biquíni, tá? Tchanam! Nossa, parece uma arco-íris Outro, podia pôr... Ah, não, tem que ser faixa, né? Hum, faixa, eu só sei Tá bem arrumado, né? Tá bem organizado, né? Tem que ver o organizer aqui hoje, né? Eu tenho muito biquíni, tá? O que eu mais tenho? Eu tenho tanto biquíni, assim Falta praia pra eu usar os biquínis Falta verão, assim Falta sol, falta calor Falta verão pra eu usar Vai, amiga, vai Mas tem esse vermelho aqui, ó Nossa, vai cair Vai impressionar o negócio vermelho ainda Vermelho Vermelho é sexy, né? Esse ali e um shortinho pretinho E um short preto, o que tu acha? Pretinho ou um que não apareceu Tem o meu, tem o meu ali, ó Só porque eu trouxe Eu acharia legal uma roupa nude Porém, não tem nada nude no meu quarto Então não ia dar, não ia... Não vai dar certo Será que eu falo, tipo, assim Ai, olha alguma coisa aqui Ou eu deixo cair, assim É, ele deixa cair É? Deixa eu ver, não Fala com ele, tá? E deixa cair sem querer Tem uma pintinha aqui Que eu não sei o que é Aí tu fala assim Aí tu começa a coçar E daí cai Não, olha Não, outro fala Meu, que coceira Que eu tô sentindo Que coceira Começa a coçar Aí quando eu me coço, cai Tinha que falar assim, ó Tu vai falar pra ele Que tu vai mostrar? Não, eu acho que só vai deixar cair, né? Não vai deixar cair do nada Enfim, vamos ver como é que vai ser na hora Ah, acontece Vou tirar minha roupa, ó Meu Deus, gente Ai, meu Deus Liz A Liz é muito metida Tô nervosa Deixa eu esconder bem Isso mesmo Ó, fechou, meu Esse eu levo lá na obra, tá bom? Esse venda de boca aí pra vocês Olha Ô, viu? O que a gente vai pedir pra jantar? Cara, eu pensei É uma pizza Tem bastante gente aí em casa Hum, pode ser De que que tu quer? Cara, eu não sei Vê lá com as meninas, Morgana Não, mas pode Eu tô de boa Eu como tudo, velho Eu como queijo, presunto Tudo? Tá, mas tipo, peperoni Alguma coisa assim Tu prefere? Cara, sei lá Escolhe vocês Vê que a Morgana Ela gosta de pizza A gente vai tomar um vinhozinho também Que meio frio, né? Vamos pegar outro Vamos pegar Cara, esse aqui é muito bom, né? Não sei Eu nem tô muito vinho Quem toma mais é a Morgana Ah, então experimenta aqui Esse aqui é muito gostoso Cheers, né? Antes de beber Por mais de Deus Gostou? Não tá com frio, não? Hum, tá um pouco Mas eu já vou botar roupa Porque eu tava tomando banho agora E a Morgana, então A gente foi tomar banho também? Uhum, tipo foi Porque aqui em casa Tem que tomar um em cada vez, né? Sim Cara, vê lá com ela Pergunte pra ela O que que ela quer jantar Você não quer escolher alguma coisa? Não, eu deixo vocês Escolhe vocês É? Tá muito ocupada? Cara, eu tô Pagando os boletos Pagando o boleto Não, eu acho que não dá pra ver um filme Ver um filme, viu? Não tá afim? Não, cara, mas tarde Se todo mundo vê Eu topo, né? Mas... Tá, eu vou lá vendo aqui Tão as gurias, então Deixando minha taça aqui O que que tu... Ô, cara, o que que isso tem, meu? Não, você tá me espreguiçando Hã? Você tá me espreguiçando? Pô, é sacanagem, né? Tá, vai dizer aqui Você não quer... Porra, mano Eu sou casado Me respeita, velho Pode vir, equipe! Ele tava muito de comentando Ele tava muito... Pô, cara, porque esse engenho tá me atuando Não, ainda, se eu tô sozinha em casa Beleza, né? Caralho, brincadeira Tá louco? Trola! Boa, boa É muito bom, né? Mas eu não sei da tua reação Não sei se eu teria a mesma reação Sem eu em casa Vai lá, pergunta pra Morgana Ele falou Pô, eu sou casado Eu sou casado? Me respeita, velho Me respeita! Ele tá meio em choque ainda, né? Tu não toma vinho? Eu tomo, mas não Com outras mulheres Deixa muito, muito like aí, gente E comenta aí se tá fazendo alguma coisa E começou a temporada de troll Em todos os canais da Gil Giovana tem canal no YouTube aqui, tá? Se inscreva no canal da Gil A Bru também tem canal no YouTube Quem vai trollar mais? A galera Comenta aí Como eu já falei no meu canal Eu quero virar senhor Tudo bem Tudo bem Tudo bem, meu filho Então é isso Um beijo Tchau E tchau 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 Tchau